E aí galera, tamo indo aqui numa estrada aqui cheia de costela, buraco, pensa numa estrada boa de arrumar, estrada da boa pra andar de avião, muito boa viu, avião e não pode ser muito baixo não, senão ainda dá problema. Sorte minha que nessa pescaria eu vou levando um rapaz aqui ó, esse rapaz aqui é bruto viu, ele não sabe nadar, ainda não sabe jogar um anzol na água, mas é pescador profissional, muitos anos de experiência. Bom dia galera, primeiro peixe aqui da noite, pescaria, um douradinho. E aí galera, tô com a rede engraçada no sal aqui ó, começou a estralar, pegou uma coringa aqui numa rede seda, E aí galera, vamos entrar em vão pegar, mas só que essa rede aqui já tem trezentos anos, ela tá fraca já, tá podre, mas tá pegando peixe, vamos continuar com ela né. Essa aqui é a barra do rio Fetal com o rio São Domingos, local onde a gente está aqui. E nós tá aqui, desse jeito aqui ó, o Davi e a Ana Lúcia. E galera, fala meu amigo Fábio Nunes também, acompanhando a gente aí, os peixinhos que a gente pegou agora a boca da noite. Pacu, piau, um piau né, curimba, um dourado, um douradinho aí, que é bom. Aí, os peixinhos aí da boca da noite agora. Vamos ver o que acontece de hoje para amanhã né, Deus quiser vai amanhecer mais. Agora galera, aqui o trem é feio, é um lugar que você tem que piar debaixo das gaia para arrumar a rede. E o peixe também, se tiver pau para ele responder, pega ele fácil. São Domingos pega muita curimba piau ó. Olha a cor da nadadeira da bicha, quieta bicha. Olha aí, que maravilha de curimba, você tá doido. Ô galera, olha o bicho bruto aí ó. Traíra aqui que já mexeu o cisco, já virou um bolo. Tá braba viu. Calma aí moço. Tem muito cuidado porque o dente, o dente da bicha é bruto. Tá valente assim. Ó, praíra bacana. Pegou uma corvina ainda de brinde. Beleza hein. Então vamos lá galera, vamos descer rio abaixo. Tá aqui, mais um acampamento desamontado, fogo apagado, olha aí ó. Não é nada de fumaça. Isso aí sempre, jogar água no fogo antes de sair. Descer São Domingos abaixo, daqui a pouco a gente vai tá passando ali debaixo da ponte São Domingos. E vamos tá descendo aí, pra fazer mais uma pescaria em outro poço. Será mais uma noite de pescaria. Tchau. 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 vídeo novo no canal tem mais vídeos para vocês de pescaria. Que Deus abençoe a todos, um salve a todos os inscritos, valeu, tchau!